Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um produtinho que eu tô gostando muito, que é esse hidratante com cor, multiprotetor, tonalizante diurno da Boticário, é da linha Make B. Eu vou passar ele aqui com vocês e depois eu volto pra falar mais alguns detalhes que eu tenho achado desse produto. Eu aplico esse hidratante multiprotetor do mesmo jeito que eu aplico um hidratante qualquer e um protetor solar também. Aplico com os dedos, pego uma quantidade e aí depois eu vou colocando mais. Eu não tenho passado na área dos olhos. Vocês podem perceber que ele é com cor, mas ele não faz diferença na cor da minha pele, ele não cobre manchas, não cobre nada, ele deixa exatamente como a minha pele. Hoje eu não tava com pontos de ressecamento aqui, na verdade minha pele tá ressecada, mas ela não tava esbranquiçada nessa área aqui que tá... tem vários dias que eu acordo com isso aqui bem ressecado por conta do meu tratamento e porque o clima aqui anda bem seco, coisa que é raro de acontecer e a gente tá tendo um inverno bem seco, então eu tô tendo problemas na pele devido a esse inverno seco também. Mas a minha pele continua super oleosa, então a minha pele tá ressecada, mas ela continua no oleosa. Então essa área aqui da zona T e aqui na área do nariz a oleosidade vem como vem normalmente, em épocas que não estamos em seca e nem estou fazendo tratamento. Na minha pele esse hidratante é absorvido rápido, a pele fica sequinha com aquele aspecto de produtos pra pele oleosa, mas ela não chega a ficar super seca e esse hidratante, a hora que a gente passa, tu sente a pele hidratar bem. E aí quando eu tô com esses pontos de ressecamento na pele, esses pontos somem. Eles ficam super hidratados, então eles desaparecem mais ao longo do dia, assim, depois de umas duas, três horas, volta a aparecer aqui a parte onde fica esbranquiçada, mesmo usando base, ele aparece e aí o que eu tenho feito é passar água termal e aí ajuda e aí desaparece novamente e aí eu não preciso fazer mais nada. Uma vez passando água termal ele já some, aí depois, assim, mais no final do dia, se eu passo o hidratante de manhã e faço a maquiagem de manhã, mais no final do dia a base vai se abrindo, assim, vai criando espaços. E aí, claro, não fica bonito, mas é o jeito que eu tenho pra cuidar da minha pele agora, ela tá desidratada, então esse, ela acho que vai absorvendo a água que tem na pele e aí vai abrindo esses pontos de ressecamento e a base vai se separando, assim, aí não fica muito bonito. Mas vocês podem ver que a pele, ó, ela fica viçosa mesmo, ela ficando bem sequinha, ela tem um brilho, mas não é brilho de oleosidade e nem brilho de iluminado, é um brilho natural da pele, que alguns produtos pra pele oleosa tiram esse efeito, né, deixa a pele muito opaca. Esse aqui ele não deixa a pele opaca, mas deixa a pele sequinha. Vou fazer a minha maquiagem e volto pra contar mais alguns detalhes que eu tô achando desse hidratante protetor só. Eu passei ele, como vocês viram, e por cima eu passei a base, a Fitment da Maybelline, mas a Fitment americana, e passei iluminador e tal, e minha pele está ótima. Eu tenho gostado muito dessa base da Maybelline, pra mim tem sido uma das melhores que eu tenho, mas eu experimentei com várias bases pra poder falar pra vocês o que eu tenho achado. Eu tenho achado incrível esse produto, ele deixa a minha pele hidratada e ao mesmo tempo sequinha, que é uma coisa que é bem difícil em produtos pra peles oleosas. Ele não diz que ele é pra pele oleosa. Aqui na caixinha ele fala que ele é pra todos os tipos de pele, mas que ele faz o controle da oleosidade, e eu acho que realmente ele deve funcionar pra todos os tipos de pele, porque ele tem uma hidratação bem boa e deixa a pele sequinha, mas não com aspecto totalmente matificado. Aí eu experimentei com bases um pouco mais oleosas, não oleosas, com bases um pouco mais hidratantes e bases mais secas, que até as bases que eu não consigo usar agora nesse período que eu tô fazendo tratamento com ácido e com o hidratante da SkinCeuticals, que é pra pele oleosa, e esse hidratante ele deixa a pele bem seca. Então as bases da Mary Kay, da Maybelline, que são pra pele oleosa, aquelas que deixam a pele bem seca, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, eu já falei aqui, que eu não tenho gostado muito, porque elas chegam a craquelar na minha pele. Com esse hidratante por baixo, elas não craquelam. E isso pra mim tá sendo incrível, porque eu tô podendo usar essas bases também. Com as bases mais hidratantes, que também são pra pele oleosa, porque eu tenho minhas bases, na maioria, são pra pele oleosa. Ele não deixa a minha pele mais oleosa do que o normal, pelo contrário, ele deixa a minha pele bem sequinha, e a minha oleosidade surge igualmente, ela surge sem produto nenhum. Quando eu tô só com ele, a oleosidade demora a aparecer um pouco mais tarde do que normalmente ela aparece na minha pele. Ele tem fator de proteção 50, o que é ótimo, mas o que eu tenho feito? Eu uso ele como hidratante, então eu passo no rosto uma camada leve, e não passo uma camada muito alta. Então eu não acho que ele sirva somente como protetor solar. Pro dia a dia, quando eu não vou me expor ao sol, eu não vejo a necessidade de passar um protetor solar a mais. Mas se eu for me expor ao sol, como fazer uma caminhada muito longa embaixo do sol, eu passo um protetor mais forte e aí eu uso o Biore. Eu passo esse hidratante da Make B e passo o Biore por cima. Tem dado super certo, tem funcionado super bem, e aí a base por cima fica ótima também, não tem craquelado, não tem esfarelado, tem sido muito, muito bom. Eu acredito que eu vou comprar esse produto por muitas vezes. Pontos negativos. Não podia ser só coisas boas, né? A partir da cor dele, talvez se eu tivesse comprado uma cor mais escura, eu acho que ele tem duas cores, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem uma cor mais clara e uma cor mais escura. Talvez se eu tivesse comprado uma cor mais escura, ou se eu tivesse uma cor mais escura, teria funcionado melhor pra mim, porque esse aqui, ele não fez nada pelas minhas manchas. Ele não serviu como hidratante com cor, ele serviu como um hidratante transparente, porque realmente ele não adicionou nada de cor na minha pele, ele não deixou mais uniforme, nada. E outro fator é o cheiro. Eu acho que ele tem um cheiro muito forte. O dia que eu experimentei ele na loja do Boticário, eu saí de lá e ele tava sentindo um cheiro estranho, e esse cheiro não sumia, eu fiquei pensando se realmente era desse hidratante. Eu senti o cheiro na minha mão, eu não senti o cheiro no rosto. Toda vez que eu levava a mão no rosto, eu sentia esse cheiro muito forte. E eu achei que eu tinha passado algum perfume na loja e não tinha percebido alguma coisa assim. Mas não, realmente é desse produto aqui, ele tem um cheiro forte. No meu rosto eu não sinto ele, a hora que eu passo eu sinto o cheiro bem forte, mas depois eu não sinto mais, mas eu sinto o cheiro na mão. Eu acho isso bem ruim, principalmente pra quem tem chaqueca e não consegue sentir cheiros fortes. E não vejo necessidade de hidratante pro rosto ou protetor solar ter essência, ter perfume. Tomara que eles corrijam isso e tirem esse cheiro tão forte. Se quiserem deixar cheiro, então que deixem o cheirinho um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais leve. Ele fala aqui na embalagem que ele é hidratação superior, antipoluição, fador solar 50, UVA+++, e proteção a infravermelho. Então ele é um produto bem completo. Eu espero que ele cumpra tudo que ele diz aqui, porque é uma coisa que é difícil de saber. Ele tem todos os ingredientes na caixinha, mas eu não sou tão técnica assim nos assuntos de proteção solar pra saber e poder dizer pra vocês se realmente tudo que tá ali é excelente. Eu já ouvi falar que ele realmente é muito bom, que esses componentes são muito bons pra proteção solar. E ele também é da tecnologia Color Adapt, que eu não sei se ela funciona tanto assim, se ela se adapta tanto assim. Na minha pele realmente ele não funcionou a partir da cor, né? Então eu não posso dizer muito pra vocês sobre isso. Ele vem em 60 gramas, o que é bastante pra um hidratante de rosto. E ele custa R$69, o que não é um preço caro. É um valor considerável, mas ele não é um preço caro, R$70,00 pra um produto bom como esse daqui. E sendo que é um produto fácil de encontrar. E de vez em quando deve rolar umas promoções. Parece que esse produto já existia na linha do Boticário, mas não era Make B. Talvez ele até fosse mais barato, mas eu não conhecia ele antes. E não sei se teve a adaptação da fórmula, mas a vendedora da loja disse pra mim que ele só saiu de uma linha e foi pra outra. E Make B geralmente é mais caro, né? Então talvez ele fosse um preço melhor. Mas isso eu não posso dizer pra vocês, porque realmente eu não conhecia ele antes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa ou outra, porque eu sempre esqueço. Então vocês, qualquer dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. E aí deem uma lida também nos comentários, porque eu sempre tiro algumas dúvidas e falo mais algumas coisas por aqui. E no post do blog, mas o blog realmente está bem abandonado. Mas era isso, então. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtinho pra mim. Se inscreve aqui no canal se tá não inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!